Eu tô tudo e você é nada Meu mundo é solução Faz perder a razão Dá sentido a minha intenção Quando passa por mim Me deixa assim Mas tem nenhuma reação Meu corpo estremece E nunca te esquece Me aquece Você sabe que eu sei que eu te quero mais Quero trocar Meu bajo, sou hermeu Põe pra ficar querendo Que só um pouco mais, 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 mais Quero trocar Meu bajo, sou hermeu Pra ficar querendo Que só um pouco mais, 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 mais Meu seu veneno Sou suas horas Na prisão, frente de obsessão Mas você se não ganha Eu sempre tento te mostrar O seu coração ganhar Isso não vai acabar Quando passa por mim Me deixa assim Vá sem nenhuma reação Meu corpo estremece E nunca te esquece Me aquece Você sabe que eu sei Que eu te quero mais Quero roubar o seu veneno Pra ficar querendo Sou como mais, 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 mais Quero roubar o seu veneno Pra ficar querendo Sou como mais, 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 mais Oh, 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 oh O 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 lift Eu quero que me esqueça e minha cabeça Que localmente começa a cabeça Que eu só iria ver1 He mergulhosa Deяет coisa especificada Eu sou veneno Oh oh E estou querendo Oh 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 I'm my mai amethound O O O O O Estou querendo saber mais, mais, mais Quero provar o seu tremendo pra te ver